Vai o laser e uma iluminação toda especial também Essas festas acontecem geralmente no período de novembro a janeiro Só nessa última edição do Natal Luz Gramado, a estimativa era perto de 1 milhão e 500 mil visitantes aqui na cidade Neste momento, aqui no parque, neste momento, até o final do mês de julho, acontece a estação Gramado de Inverno É uma área de lazer e entretenimento